Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Elfos ganhar uma segunda temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série Dinamarquesa Veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries escandinavas E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não confirmou se a série ganhará ou não uma segunda temporada Porém, Elfos tem grandes chances de ser renovada Pois ela reúne vários elementos que uma série precisa para ser renovada pelo serviço de streaming Além do fato dela ser original da Dinamarca E geralmente as séries escandinavas originais da Netflix Ganham pelo menos duas temporadas na plataforma Então se a primeira temporada de Elfos tiver uma boa audiência e um bom enganjamento Com certeza a série será renovada para uma segunda temporada E se essa renovação realmente acontecer Eu acredito que o segundo ano da série Dinamarquesa Chegaria aqui no Brasil entre outubro e dezembro do ano que vem E você, já assistiu a primeira temporada de Elfos, gostou do que viu E está na torcida para a série ser renovada para uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama a séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robin Henrique Elfos TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!